E aí galera como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e eu queria compartilhar com vocês pode ser que já tenha um tempo que isso aí saiu mas eu queria compartilhar com vocês uma forma muito melhor de usar o YouTube é o YouTube o aplicativo do YouTube Lembrando que é o aplicativo oficial tá não vem falar com o YouTube vencer de aqui não que eu mando uma bomba aí para sua casa e eu vou explicar também porque que é legal que é legal e importante você tá usando o YouTube original não YouTube modificados tá vamos lá eu sei que vai ter gente que vai me xingar aqui nos comentários mas foda-se beleza vamos lá vou abrir o YouTube aqui e nós vamos ver que eu vou direto no meu canal vou pegar um videozinho aqui eu peguei esse vídeo aqui eu vou baixar para a gente e para não ser interrompido por sons tá e o que que acontece jovens agora o YouTube tá com layout muito mais interessante muito mais interativo para você tá mexendo certo lembrando o meu YouTube aqui aqui é beta tá mas eu acredito que tenha saído para outras versões muita gente confunde as coisas porque hoje em dia o YouTube para você acessar a descrição você tem que clicar aqui do lado todo mundo sabe disso e aqui você tem informações do vídeo descrição link de download e tal tá e para acessar os comentários tem que clicar aqui e aí você tem os comentários e tal beleza eu vou pegar a primeira aqui descrição você vai clicar na descrição vai segurar no centro aqui ó empurrar para cima e olha o que que acontece você fica com o vídeo passando aqui do lado e a descrição aqui onde você pode tá lendo e acompanhando talvez até acompanhando qualquer coisa que esteja no vídeo quer sair quer deixar o seu vídeo clica no xizinho aqui ó e sai quer voltar para a tela inicial a fila essa virada você lá clica de lado você pode simplesmente segurar no centro aqui ó e puxar para baixo a mesma coisa você pode fazer com os comentários vou clicar nos comentários aqui e vou fazer o mesmo para cima e aí você tem acesso os comentários pode estar vendo vídeo e lendo os comentários aqui bem legal bem interessante tá e aí tudo funcionando belezinha e eu vou só puxar para baixo e você tem essa filha linha que eu achei bem interessante gostei bastante agora eu vou falar um pouco porque é importante você tá usando o YouTube o YouTube original certo uma segurança você não sabe de onde vem esses YouTube modificados você tá colocando sua conta Google no aplicativo terceiro só isso que eu digo e dois eu sei que tem gente vai aqui mas você tá querendo que para dizer YouTube modificado para ver se eu uso que você quiser só que eu eu não coloco a minha conta do Google que carrega todos os meus dados e o aplicativo terceiro eu não faço isso tá não faço outra coisa é um aplicativo réplica de outros aplicativos tá outra coisa se você gosta do conteúdo nosso aqui do canal se você gosta do conteúdo meu ou de qualquer outro youtuber que você segue se você usar o YouTube modificado você não tá contribuindo em nada para o canal dessa pessoa que você segue tá então muitas vezes a pessoa tá aqui se matando fazendo vídeos para te ajudar e você tá assistindo o vídeo dele sem dar ele absolutamente nada nenhuma gratificação por isso lembrando que você não paga nada por isso quem paga o YouTube a única coisa que você tem que fazer é ver uma ou duas pessoas propagandas é só isso isso aí você faz no seu joguinho aí o seu free file tem propagandas o tempo todo seu Call of Duty tem propagandas o tempo todo se alguém te empate tem propagandas o tempo todo rodando na tela sabe e eles não te dão absolutamente nada eu simplesmente te divertem e nós aqui trazemos trazemos informação trazemos um conteúdo interessante pesquisando as coisas não falamos é pelos cotovelos aqui certo e independente de que seja um conteúdo informativo ou divertido ou um podcast ou qualquer outra coisa que seja você não está contribuindo com seu youtuber favorito beleza bom eu queria mostrar para vocês quem gostou do like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus